E a pergunta aqui, Rui, como você vê esse debate sobre a declaração da drag queen Rita Von Hunt, que criticou o discurso de Lula do último sábado, criticou o Alckmin de vice e indicou o voto mais radical, entre aspas, no primeiro turno, apontando o P ou o PCB como uma espécie de alternativa. Alguns esquerdistas e a imprensa golpista, também parece estar com essa posição, apoiam ela e estão falando que ela foi cancelada pelos petistas, que ela deveria poder falar o que quer. Eu vejo duas coisas. Você mostra que a política adquiriu um caráter bem grotesco. Eu vejo duas coisas. Eu acho que, primeiro, ficou muito evidente que ela fez essa declaração para aparecer na imprensa burguesa. A declaração foi muito... a jogada foi muito casada e não tem jeito de disfarçar. O pessoal deu o maior destaque e tal. E é, mais uma vez, o quê? O identitarismo. Porque, segundo esse pessoal, a gente teria que venerar, idolatrar as declarações. Se a pessoa for LGBT, não sei o que lá, se a pessoa for negra, se a pessoa for mulher, se for mulher negra, então? Se for mulher negra, LGBT, blá, 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 aí, então, o negócio, você deveria se ajoelhar como se você fosse muçulmano e, né, idolatrar isso daí. Serve para isso, né? Um pessoal que não... No fundo, no fundo, no fundo, tudo isso daí, o que que é? Carreirismo. A declaração dela, eu acho assim, ela tem o direito de falar o que ela quiser. Ninguém também, como é que se diz, falou nada, que eu vi, pelo menos, que eu tenha visto, ninguém falou nada de especial. O pessoal do PT não gostou, porque é uma declaração sem vergonha mesmo, né? Não tem sentido de ser, não é um debate político sério, porque você simplesmente falar que o Lula tem um programa ruim e está com esse lixo do Alckmin, não quer dizer nada. Você tem que dizer qual é a política de conjunto. Isso é simplesmente uma declaração contra a candidatura do Lula, para fazer propaganda contra. Aí falou, vota no OOP, ninguém nem sabe que esse pessoal tem candidato. Não faz parte do jogo político que vai aparecer, que apareceu efetivamente na imprensa, que o Lula é muito ruim, aí o travesti não gostou do Lula e, portanto, você também não tem que gostar. Então, eu acho que é uma declaração muito safada, muito sem vergonha. E a propósito da campanha contra o PT. Eu acho que a gente pode esperar que vai vir muita coisa nesse sentido. Agora, o que eu achei ridículo, eu acho muito ridículo isso todas as vezes que eu vejo, né? Há pessoas que são atacadas pela polícia. Nós, por exemplo, PCO, nos acusaram de corrupto, de ladrão, etc. O pessoal nem defende a gente. Mesmo sem nenhuma prova dessas acusações, tem gente que, inclusive, dá divulgação para essas acusações absurdas. Eu vejo isso aí acontecer com um monte de... Nos acusaram de ser antissemitas. O outro acusou o PCO de ser nazista. Não vi nenhuma declaração de solidariedade. Agora, a pessoa ataca o Lula, alguém critica, nossa, não pode criticar. É a mesma coisa de Sinara Menezes, né? Sinara Menezes, a gente fala... Eu falei aqui que ela fala um monte de bobagem. Nossa, teve... Só faltaram rezar uma missa porque eu falei isso daí. O pessoal é ridículo. O que eu posso dizer? Eu vi que o PCB tirou uma nota oficial para defender a mulher. O PCB não tirou nota oficial. Se tiver guerra nuclear, eles não tiram nota oficial. É um partido que não tem posição sobre nada. Tirou nota oficial para defender a mulher ou o homem, sei lá. Não faz o menor sentido isso daí. É um pessoal ridículo. Hã? Não, tudo bem. Mas aí deve ter sido uma declaração dele. O que eu achei absurdo foi perceber tirar uma nota oficial. Porque o pessoal não gostou das bobagens que ela falou. O pessoal, tudo bem, ela tem direito de falar bobagem, os outros têm direito de criticar as bobagens. É ou não é? Para que tirar nota oficial? O que aconteceu? Deram um tiro na janela dela, jogaram uma pedra nela. Por que teria que ter esse desagravo? Não pode criticar? A esquerda está virando uma coisa absolutamente ridícula, sem pé nem cabeça. Eu olhei e falei, nossa, olha só. Tudo bem, o PCB não quer votar no Lula. Direito deles. Ninguém tem a obrigação de votar em ninguém. Mas, veja, teria que explicar melhor qual que é essa política. Simplesmente criticar o Lula, vai me desculpar, mas é fazer campanha para a direita. Nós criticamos o Lula. Mas nós explicamos também por que nós achamos que tem que votar. Se a gente achasse que não tem que votar, a gente apontava uma outra perspectiva e diria por que não tem que votar. Não é uma coisa séria do ponto de vista político. É uma coisa ridícula.